Falendo, novo art show aqui O art show, cadê o Ouvinte, o momento é o fúrido Hoje eu tô pesadão Carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis Pra mim ficar contente Os quando tá tipo bom Me respiram, vou granada Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo pintar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela Que a fruta é sempre a vó Vai taca, taca, taca Vai taca, taca, taca Vai taca, pesada numa barra de show, hein Aquele jeito